E aí galera do TV, beleza? Estamos de volta em mais um vídeo aqui no nosso canal, só vez trazendo pra vocês mais um episódio de Pokémon Sol É um lado de Nintendo 3DS Paramos aqui no nosso último vídeo, vamos continuar, já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se não é inscrito Deixe seu comentário do que está achando da série E vamos continuar aqui Isso aqui é... não tem nada Paramos aqui, vamos lá, vamos adentrar aqui essa caverna Ver o que conseguimos encontrar Opa, não dá pra passar Tem um treinador ali mais à frente Vamos enfrentá-lo Certo, bora lá, vamos ver que vai ser capaz Lembrando galera, que estamos levando uma flauta aí para o altar E... estamos nessa caverna aqui, entramos ela no último vídeo Vamos lá, decido ai Vamos ver esse Pokémon gigante aí, papagaio gigante, meio dragão, sei lá o que é isso Arqueops Certo Ah, não temos... vamos tentar uma folha afiada Em alguns casos, como não está indicando nada de eficaz ou super eficaz Ele é tipo voador E eu acho, se não me engano, também tipo dragão Nossa galera, tira muito dano O que é isso? Você é louco, cachoeira É, vamos ver aqui o que temos aqui Não tem dizendo nada Vamos lá, Salandite Salandite Pokémon que não evolui Na verdade, o Salandite só evolui a versão fêmea Caso você não saiba E eu capturei a versão macho E depois que eu fiquei sabendo que ele não evolui, ó Mas... É, tranquilo Já está pelão esse ataque evil Mais um Vamos colocar o Gold aqui Vamos lá, Gold aqui Vamos usar o Hidrobomba Nosso ataque mais poderoso Vamos usar o Esforço Não foi muito eficaz Hidrobomba Conseguiu evitar Vamos tentar mais Só temos uma Vamos lá O último Ele usou o Esforço Não afetou o Gold aqui O Gold aqui usou o Hidrobomba Deu certo? Ótimo Roll galera Aí, ó Valeu a pena tentar de novo Super eficaz Perdeu Perdeu Vou dar aqui 1400 e 9 de experiência Vamos ver o que vai ser O próximo ataque Ele vai jogar O Ramparado Sei lá que Pokémon é esse Vamos tentar ver aqui Vamos continuar com o Gold aqui Mais um Pokémon Tipo Dragão Não temos mais Hidrobomba Temos Calda de Água Funcionou do mesmo jeito Beleza 1378 pontos de experiência O resto da equipe Também ganhou experiência Excelente 1408 por vencer Também Mesma quantidade Dos pontos de experiência Encontramos um Pokémon Para a próxima saída Mais um Bold Escapamos aqui Sem problemas Vamos ver o que temos Por aqui Tem até Uma entrada Opa Tem Pokémon aqui Para enfrentar E eu já vi ali Um treinador mais à frente Vamos ter que Curar o Desse do ar Ou não Opa Não dá para passar Vamos tentar Tentar ganhar aqui Com o que a gente tem Sem o nosso principal Meio que Um time de futebol Estamos jogando Sem um time titular Vamos lá Storm É tipo Água Vai ser problema Nosso Gold Aqui também É tipo Água Vamos tentar Esse ataque Psíquico Ele também Usou Psíquico Só que O nosso Não foi muito Eficaz Não Vamos trocar Vamos lá Tolão Flame Qualquer coisa Vamos 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 Reviver O Desse do ar Ele usou Psíquico Nossa Dois É hora de Reviver Desse do ar Mesmo Vamos ver O que a gente Tem Cadê o Reviver Reviver Usou Joia Da luz Vamos lá Desse do ar Confiamos Em você Folha Afiada Se não me Engano Já enfrentamos Um Storm Antes O Aerostario Não Mas Isso era Para ficar Gravado Os Ataques Eficazes Super Eficazes Galera Eu acho Que é Quando você Inventar Um Pokémon E Batalha Com ele Novamente Após ter Visto ele Você Já Resistra Os ataques Eficazes Super Eficazes Que seus Pokémons Têm Contra ele Ela vai jogar Até o Flame Vamos lá Vamos lá Com um gold Aqui Temos uns super eficazes aqui Calda de água Mas na hora que a gente foi selecionar ele Não apareceu Nossa, muito Muito eficaz Calda de água Ótimo 1534 pontos de experiência Subimos nível 49 Decidou subir os níveis 57 Shinoptic Vamos trocar de Pokémon Como a gente está utilizando pouco Taurus Vamos lá Taurus Temos um elétrico Esse tipo gelo aqui Ele evitou o ataque Ele usou a LIGO Ah sim Vamos tentar mais uma vez o tipo gelo Ele tem uma precisão baixa Essa vez é o certo Muito bom Golpe crítico Ah cara Como colocou nós para dormirmos Ele absorveu nutrientes Através das raízes Nosso Taurus dormir Não vai adiantar muita coisa não Talvez o Zygarde Ele usou força lunar Tirou muita vida Quase 100 pontos de vida Nossa vez Hiper raio Agora olha lá Ótimo Deu certo Hiper raio também tem uma precisão baixa É Não foi muito eficaz não Ele usou força lunar Vai ser o suficiente aí para ganhar Para ganhar da gente Eita Opa Opa Não pode lutar Talvez está dormindo Vamos ter que colocar o Descido Ai na parada Bora lá Descido Ai Esses Pokémon Esses Pokémon A maioria estão debilitados Vamos usar aqui o Pássaro Será que voador Vamos tomar bastante dano Mas acredito que seja o suficiente Para ganhar dele Ótimo Super eficaz Conseguimos ganhar Sinote que se debilitou Também tomamos muito dano E 213 pontos de experiência Vamos ter que usar Alguns reviveres Aí Poções Para continuarmos Antídoto Para veneno Antiparalizador Vamos despertar Aqui Hyperpoção Cura 120 Acho que já está bom Vamos usar aqui Ah está bom Com esses três aqui Acredito que já estamos saindo Dessa caverna Uma corda Opa Mais um Espero que tenha só um Pokémon Porque senão Estamos ferrados Tem dois Mas Esse Líder Aqui é diferente do outro Certo Tá O parcelou Usado aqui Está super eficaz Porque já Batalhamos com o outro E ficou Registrado Interessante Mas às vezes É o mesmo tipo de Pokémon Ótimo Super eficaz Acredito que essa batalha Vai ser um pouco rápida Vamos jogar Vamos seguir o tom Revi Reviar E já começa a chebotando pressão, vamos usar folha aguda, o Ivaio está esperando que Se a gente fizer algum movimento usando folha aguda, não vai dar para você fazer muita coisa não, Ivaio, você acabou perdendo, excelente, conseguimos ganhar mais uma, Tauro subiu para o nível 45, Ah, tem um TM aqui, MT, TM, eu sempre confundo, brilho mágico, Certo, vamos lá, Oh, vamos ter a rara felicidade de encontrar mais um Pokémon, pela caverna, mais um Boldor, certo, Essa caverna está bem demorada para a gente sair, Am? Temos, o que será que aconteceu? Aconteceu a Lilia. Ah, sim. 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 Ah, não conseguiu cruzar. Ah, não entendi esses pokémons aí. Ah, sim. 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 Não foi muito eficaz não. Realmente não foi nem um pouco eficaz galera. Vamos ter que substituir aqui o nosso Decidueye porque eu não estou muito afim de gastar mais um reviver. Vamos colocar aqui o Salandite. Não sei que tipo de Pokémon ele tem desvantagem. Magnesone. Dá um golpe elétrico. Eita. Eita. Nossa. Ele vai... Faltando muito pouco para ganhar dele. O Salandite perdeu. Muito bom Salandite. Vamos usar o Talon Flame aqui para ganhar que ele tem ataque e fogo. Suficiente para ganhar. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não se esqueça de curtir porque isso ajuda demais. Eu sempre peço aí todo vídeo galera. Não custa nada curtir o vídeo. É... Porque isso... A... 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 Só ajuda o canal a crescer ainda mais. E... Vem conteúdo maior qualidade para vocês aí. Então curta o vídeo pessoal. Não custa nada. Só clicar aí. Não vai doer. Não vai... Você não vai... Não vai precisar fazer mais nada. Caso você... Esteja logado na conta. Do Google. Se... Se não tiver logado. Você vai precisar fazer o Google aí. Usando seu Gmail. Mas... É isso aí pessoal. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Ative o sininho. Se é inscrito para receber as novidades aí em seu e-mail. E nos vemos aí no próximo episódio. Que iremos explorar aqui essa região. Beleza? Grande abraço. Falou.